A importância de dar valor para os pequenos resultados. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero abordar esse tema que é você realmente dar valor para os pequenos resultados que você tem por menor que eles sejam. Essa é uma armadilha que muitas pessoas caem, eu já caí nela algumas vezes e eu acho interessante eu trazer esse assunto à mesa para que a gente consiga perceber quando a gente está entrando nessa armadilha e quanto antes nós percebemos isso, mais rápido a gente consegue agir da maneira correta dar importância devida a isso e seguir os passos para realmente fazer aquilo que a gente quer uma realidade. Então, eu vou explicar isso do ponto de vista dos imóveis, mas ele abrange vários outros aspectos da sua vida. Vamos lá. Teve uma entrevista que eu fiz recentemente com o Rodrigo. Nessa entrevista o Rodrigo nos conta como que ele começou a investir através de leilões de imóveis. É uma entrevista bem interessante que eu sugiro que você clique no link que vai estar aqui na descrição que eu vou deixar para você assistir esse vídeo. Se você ainda não assistiu, claro. Mas nessa entrevista o Rodrigo nos conta que ele estudou muito, ele aprendeu muito sobre como fazer a compra de um imóvel através de um leilão para conseguir fazer um bom investimento. E ele se preparou e o que aconteceu foi que ele foi lá e fez a compra. Ele comprou um imóvel da Caixa e essa compra, na verdade, esse investimento como um todo, ele não foi tão bem sucedido para o Rodrigo porque aconteceram vários erros durante o processo do investimento. Na verdade, depois que ele comprou, ele teve vários custos extras que ele não previu muito bem. Teve custo extra com reforma, teve custo extra para fazer a desocupação. E aí o que aconteceu foi que no final o Rodrigo conseguiu fazer a venda desse imóvel, mas ele conseguiu um lucro de apenas 5 mil reais. Então ele estava estimando ter um lucro bem maior, mas no final ele investiu um bom dinheiro, mas ele conseguiu ter de retorno um lucro de apenas 5 mil reais. E se você olhar todo o trabalho que o Rodrigo fez, eu tenho certeza que esses 5 mil reais não pagariam nem as horas iniciais que ele colocou para fazer o investimento, nem as horas que ele teve para fazer as pesquisas. Então eu tenho certeza que se você olhar de um prisma bem básico, esse retorno de 5 mil reais para o Rodrigo, ele foi um resultado muito, mas muito pequeno, perto do investimento que ele fez. E aí o que acontece, a armadilha que a gente cai é que a gente não dá valor para esse resultado porque ele é pequeno. E aí a gente acredita que a gente fez muitas coisas erradas e a gente não dá valor para o esforço que a gente teve. E isso já aconteceu comigo, já teve várias situações na minha vida onde eu me esforcei muito, eu estudei muito, e eu fui lá e apliquei. E os meus resultados não foram expressivos. E aí o que acontece é que a gente se desanima, a gente se frustra e muitas vezes a gente começa a se questionar se vale a pena a gente continuar essa sequência de ações. Se vale a pena a gente realmente tentar de novo, fazer um próximo investimento. Porque se nesse investimento aqui eu fiz, eu tive um trabalho do cacete e eu consegui um lucro de só 5 mil reais, eu acho que não vale a pena fazer de novo porque a nossa mente, ela nos gera várias armadilhas porque o que a gente acredita que vai acontecer é que a gente vai gastar novamente a mesma quantidade de horas para ter o mesmo resultado. Só que o que acontece é diferente e o que eu estou querendo mostrar aqui é que é super importante você dar valor para esse resultado por menor que ele seja. E aí eu vou usar também aqui a história do Rodrigo para explicar isso que depois que o Rodrigo fez esse investimento que rendeu apenas 5 mil reais ele foi, ele ganhou tanto conhecimento, ele adquiriu tanta experiência ao fazer esse negócio ele errou tanto e ele aprendeu tanto com esses erros que no próximo investimento que ele fez, ele investiu, se não me engano, 70 mil reais e ele conseguiu ter um lucro ou ele conseguiu ter uma receita que dobrou esse valor ou seja, ele transformou 70 mil reais em mais de 140 mil reais então no segundo investimento ele conseguiu ter o lucro de mais de 100% sobre o capital que ele investiu se o Rodrigo não tivesse uma boa atitude em relação a dar valor para esse pequeno resultado de 5 mil reais que ele teve no primeiro investimento, eu tenho certeza que ele não faria o segundo e o terceiro investimento o que eu estou querendo mostrar aqui é que é super importante você dar valor para os pequenos resultados e pensar, da próxima vez eu posso fazer isso ainda maior da próxima vez eu posso pegar toda essa bagagem que eu tive anteriormente que eu errei anteriormente e eu posso fazer isso melhor pessoal, esse aqui é o meu recado de hoje eu sou uma pessoa que acabo não dando tanto valor para os pequenos resultados que eu tenho porque eu estudo muito, eu me esforço muito e aí eu vou lá e faço e nem sempre o quanto você estudou ou o quanto você se preparou vai realmente evitar todos os erros ou vai realmente fazer você ter um resultado extraordinário para você realmente ter um resultado tão extraordinário você vai precisar entrar em campo, vai precisar estar disposto a ter resultados pequenos para que nas próximas vezes você tenha resultados cada vez maiores e foi isso que o Rodrigo fez, foi isso que eu estou tentando aplicar e fazer nos meus negócios e é isso que eu sugiro que você também faça bom, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você quiser se aprofundar e aprender sobre estratégias de investimento em imóvel eu sugiro que você clique no link aqui na descrição desse vídeo porque nele eu disponibilizo o ebook Método Investidor Completo que foi o local onde eu compilei várias estratégias para você fazer excelentes investimentos em imóveis por fim, eu queria dizer que isso acontece em várias áreas da nossa vida isso acontece na área financeira, quando você faz um investimento e você não tem o retorno que você esperava, que o retorno vem pequenininho isso acontece também na área de carreiras então você vai lá e testa um projeto novo e tem um resultado muito pequeno só que o fato de você ter ido e ter aplicado e ter tido a coragem de aplicar, a coragem de fazer e ter tido algum resultado é muito melhor do que você ficar anos e anos planejando e não colocar a mão na massa e não fazer o seu negócio acontecer é isso então, vou ficando por aqui deixe um comentário, curte o vídeo clique no link da descrição se quiser se aprofundar no assunto de investimentos em imóveis e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais! você gostaria de aprender estratégias avançadas para poder investir em imóveis com mais segurança com mais rentabilidade e com mais previsibilidade? então clica no link aqui da descrição desse vídeo para você ter acesso ao método investidor completo que foi o ebook que eu desenvolvi para poder mostrar para o pequeno investidor ou para o investidor iniciante como é possível investir em imóveis mesmo que você não tenha experiência nesse negócio mesmo que você não seja um milionário e mesmo que você acredite que não tenha tempo para começar a investir então clique aqui no link da descrição e comece a sua jornada para se tornar um investidor completo até mais!